O meu novo carro, um carro com mais 300 cv e, impressionantemente, não é um TDI. O que eu tenho a dizer é, estão aqui peças de motor no chão. É. Isto é o quê? Não sei. Isto é um bocado do bloco. Como vocês vão ver, já está aqui o peijãozinho. Aqui o motor está praticamente a sair. Então, olha, provavelmente está o problema descoberto. Tínhamos o filtro. Tínhamos o óleo. Exatamente. Eventualmente eles não apertaram bem o filtro de óleo. Andam a passear o meu motor. O que é que se passa aqui em baixo? Ele trabalhou porque a Viola estava... Estava solta. Estava solta. Então será que foi as duas coisas a trabalhar em conjunto? Calma, não está roxo em nada. Só agora tirando o resto da camboata. Aqui o chef, aqui o mecânico estava a ver e é verdade. Abriu ali pelo circuito de água, como vocês estão ali a ver. E daí ter misturado entre aspas, não é? Que o óleo porque desceu e entrou. E daí também ter saído tanta água quando ele partiu. Pronto. Ora boas, malta. Como vocês sabem, eu parti o motor do meu Peugeot 206 com 300 cavalos. E, como vocês viram no último vídeo, nós tirámos fora e vimos ali qual era o problema. Portanto, eu fui comprar um motor novo, comprar peças para esse motor novo. E estamos aqui então já a finalizar o processo de desmonta-monta. Para começar então a montar tudo no carro. E neste vídeo vocês vão ver o carro a trabalhar pela primeira vez. E depois, claro, proceder todos os testes. Malta, antes de começarmos então o vídeo, subscrevam o canal, assistem-nos todas. Resumindo, o que é que eu vos posso dizer aqui antes? Malta, este Audi A3 8P com 140 cavalos está para venda. Como vocês podem ver, o carrinho está muito bacaninho. O único problema que ele tem é aqui o teto. Este carro tem 270 mil quilómetros e foi então aqui reparado nas peças vago. Portanto, se algum de vocês tiver algum interesse, mande mensagem que eu falo acerca de todos os detalhes. Malta, já sabe. Então, entrando aqui nas peças vago, temos aqui alguns carros. O que é que nós temos aqui? O nosso 206 HDI. Cá em cima, como vocês podem ver, sem motor, porque está do outro lado a ser tudo alterado. Malta, vamos então ao outro lado ver o que é que está a acontecer e ver qual é este motor novo. Malta, já estamos aqui então deste lado, onde o motor está a ser arranjado. Aqui estão algumas das coisas que foram compradas. Estão a ver? Aqui está um malandro Hugo Peças Vago. Vocês já sabem que podem recorrer aqui às peças vago para arranjar ou estragar os vossos carros. E aqui estamos então o homem que está a tomar conta do meu motor, este excelente profissional. Obrigado. E então, temos aqui o motor antigo, temos aqui o motor novo, mas nós já aqui vimos. Hugo, vamos explicar porque não é aquela cena de chegar e trocar motor, não é? Foi preciso comprar algumas coisas. O que é que foi aqui tão comprado para isto? Que é que eu comprei, não é? Infelizmente, gastei aqui 200€. Conta-me, no que é? Fácil. Fácil. Distribuição, novo. Ina. Marcas boas, usámos marcas boas. Bomba d'água. Bomba d'água Ina. E o kit de carbonização, este até vem bastante completo. Então o que é que consiste o kit de carbonização? Só não estão-se juntas da cabeça, o resto traz juntas, rodantes para tudo, da capota. Epá, não metemos porque não fomos retirar também. Exatamente, mas fica aí. Epá, fica aqui e depois para o futuro dono. Exatamente. Junta do coletor de admissão, a gente não o tirou, deixamos o mesmo coletor. Só não em baixo, só foi a junta do coletor de escape. Também levou. Ou seja... Junta da tampa de válvulas. Orrinhos de injetores. Orrinhos de injetores. Orrinhos de injetores. O kit todo de distribuição, já falámos, levou novo. Então, basicamente, pá, mudámos tudo, nós já vamos ali aos motores. Só salientar que a cama existe duas... Tipo, este motor já tinha cama, o que partiu, tinha a cama 285. Só que a cama 285, no fim de medida, é uma décima, não é? Uma décima. Uma décima a menos do que a cama original. Ou seja, podemos perceber que se calhar já está um bocadinho desgastada, mesmo que não tenha sinais disso. Não tem lógica estarmos a meter uma cama com menos grau, estão a ver? Esta é a 285. Eu vou mandá-la ao comprador, se ela quiser montar eventualmente. Ela não tem desgaste. Ela está boa, não é? Sim, por ela tem a medida toda igual, não é? Já tem. Mas em relação à origem... A origem parece que tem mais ângulo. Vamos montar a original. A cama 285 fica aqui. Se eventualmente o futuro dona quiser, leva. Pronto, tranquilo. Mas pronto, explica aqui uma coisa. Conta aqui uma coisa. Temos aqui dois motores, não é? Aquele é o motor antigo. Que partiu. Vocês já sabem que ele partiu aqui atrás. Aqui, 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 aqui. Mas aqui também. Não reparaste atrás? Ah, não. Ali. Abriu e bem. Já. Pronto, e aqui. Basicamente o que aconteceu neste motor foi o filtro de óleo estava desapertado. Ou seja, por não ter pressão de óleo, ele deve ter descalcificado... Como é que se diz? Descalcificado, sei lá. Descalcificado, sim. Não sei. A biela e a biela... Pronto, acabou por partir. Pá, abriu-se o motor, não é? Para tirar a cama, porque precisávamos da cama. Porque queríamos para montar. A tampa de válvulas e aqui o suporte. Isso. Mas tinha os martelos. Ah, aqui. Estou partidos, não é? Os martelos, todos partidos. Exatamente. Todos, não estão todos, mas estão... Provavelmente foi o lixo lá de baixo que veio cá para cima, não é? Então, nem vale a pena para dar tempo a tirar a cabeça. Mas, basicamente, decidimos então comprar um motor novo, entre aspas, e vamos ter que devolver aquilo, pronto. Por isso é que, o que é que nós fizemos? Trocamos tudo o que é... A geração mais recente. De salientar isto. Ou seja, basicamente, o que é que acontece? Isto de fase 1 e fase 2. Este motor, supostamente, é mais fiável que o outro, porque é da fase 2. Dizem que as bielas são mais reforçadas. Dizem que as bielas são mais reforçadas, por isso, eventualmente, temos aqui uma base ainda melhor. Estes motores aguentam muita porrada, como muitos de vocês sabem. Partiu por uma cena nada a ver com porrada, mas é isso. O que é que nós fizemos então? Tirámos os injetores originais e metemos os injetores que já temos de débito. Montámos a bomba com mais débito. Ou seja, basicamente montámos todo o material de performance daquele para aqui. Daquele aproveitou-se tudo para este. Basicamente, a vossa emoção foi uma trabalheira desgraçada. Sim, aliás, já tem aqui tudo montado, como vocês estão a ver. Depois, no fim disto, é que leva-se uma lavagem para ficar com aquela carita. Por isso, o que é que eu vos posso dizer? Se vocês quiserem saber, não falando propriamente, mas aqui estão praticamente 200€. Naquele motor com a entrega do velho estão praticamente 600, 700€. Coisa mais coisa, menos coisa, menos coisa. Se há melhor negócio ou não, não sei, mas... A pressa. É o que há. É o que há. Nós temos que... Exatamente. Por isso. Vamos então esperar que isto esteja montado no sítio. E assim que estiver montado... Ah, e o relamento de encosto também tem de ser... Porque... O relamento de encosto estava todo lixado. Estes elementos de encosto são feitos à medida. Então eu vou agora à casa que o fez, para resolver este problema. Porque isto nem mil quilómetros tem e já está assim. E ele está todo retido. Aliás... Tu chegaste a ver... Exatamente, ó. Está aqui, olha, por exemplo. Começou a largar o disco de disco, como vocês podem ver. Está todo passado. Marcou aqui. Por isso eu vou levar agora o kit e a casa vai dar aqui um urgente. Já falei com eles, eles vão de facto assumir. Depois, eventualmente, quando estiver tudo montado, eu volto aqui para continuar este vídeo. Montamos o carro a trabalhar e vamos aí mandar um roleiro. Ver se não parte agora ou corta. Não convém. Vamos ver se eles não deixam o filtro desapartado também. Não convém. Não convém não deixar. E aí, deixamos o de origem. Está lá o de origem e não o vamos tirar. Pronto. Mas garantimos que está apertado. Garantimos que está apertado. Mas... Ah! Exatamente. Compramos também óleo e filtros. Pronto. Nem comentámos. Exatamente. Por isso, malta. Até daqui a um bocadinho. Malta, tenho o carro aqui inovador e vou aproveitar para vos dizer que vocês não se esqueçam de usar a CarVertical, aquela aplicação que eu estou sempre a falar, ou um website onde tu podes descobrir tudo acerca do teu carro apenas usando o meu código setonas10 para teres 10% de desconto na compra do teu relatório ou dos teus relatórios. Mas não te esqueças, quando a CarVertical não tem nada acerca do teu carro, ela devolve o teu relatório e tu podes usá-lo novamente, ok? Malta, estas coisas são típicas coisas que muitas vezes aparecem através de seguros ou mais, mas muito por norma o que aparece efetivamente são danos do carro, ou seja, faltas de acidentes, os quilómetros foram alterados ou não. Aparece também mais para baixo todos os extras e todas as especificações do carro. Aparece a situação financeira, entre muitos outros aspectos que te fazem decidir se tu fizeste a compra certa ou se tu ainda vais fazer a compra certa. A CarVertical dá para usar nos carros e nas motos, por isso não se és enganado, só és enganado se tu quiseres. Se tornaste-te para 10% de desconto, o link vai estar na descrição. Vamos então continuar a arranjar aqui o prejouro. Bem pessoal, então passado mais ou menos um mesito, o carro está 100% pronto, é verdade. O mesmo porquê? Vamos já comentar isto. Basicamente então, nós, assim que eu vos mostrei o motor novo, eu no dia a seguir, no dia a seguir não, dois dias depois o carro já estava pronto montado. Só que percebemos que temos ali um problema no rolamento de encosto, como vocês acham que viram com o rolamento de encosto. Isso saiu daqui até lá fora. Sim, mas isso já foi com... Espera aí. Pronto, então basicamente, então basicamente, o que é que aconteceu? O primeiro rolamento de encosto deu algum problema. Nós fomos lá apeter, depois houve ali uns stress com o tamanho, porque isto é, pá, isto é tudo inventado, não é? Porque é um carro que não, pronto, não é um TDI. E então depois, houve um rolamento que veio, só que esse rolamento, pá, partiu logo. Foi tipo 5 minutos, 10 minutos. Montou-se, foi à rua, partiu. Partiu. Então o carro... Foi à rua, mas não foi andar. Não, foi só aqui parado. Só até ali à frente, era para sangrar o teu circuito. Aliás, estivemos a sangrá-lo até. Chegou-se a sangrá-lo. E depois começou a fazer cada vez mais barulho. E depois até deixou de pôr as mudanças, inclusive. Resumindo. Hugo, abre-me aqui o capão. Eu já teria ali o trinco. É só subir. E vamos mostrar como é que aqui o Peugeuzinho... Oh, este carro é bom. Esqueço. Coisa bonita. O Peugeuzinho está, como vocês podem ver, 100% montado. Já andou na rua. Eu vou-vos ser sincero, já andei no carro, já andei aos tiros. Hugo disse para não andar aos tiros. Mas onde eu estou? Uma relágio. Não sabemos há quanto tempo é que o motor está parado. Está parado. Mas, para vos ser sincero, o motor parece muito saudável. E uma coisa que eu reparei é que este motor, ou com este setup como está, o carro está a fumar mais preto do que antigamente. Ou seja, eu acredito que... Mais combustível. Mais combustível ou mais compressão, não sei. Antes o carro tipo era boé seco. Agora fuma mais. Eu acho que isso é bom porque é um carro que está muito alterado, não é? Agora também posso estar enganado. Sem falar acerca dos preços e tudo mais, porque se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo onde vos falo acerca dos preços, quanto é que se gastou e tudo mais. Quero agradecer aqui às peças vagas que trabalharam aqui. O homem disse logo que não tinha grande interesse em fazer o trabalho que aqui foi feito. Não, porque... Isto é assim. Isto é muita invenção. É. Muita invenção. Não é questão de só invenção. Está... A realidade é... O que é que acontece? Este carro é um carro que tem uma peça de um carro, outra peça do outro, outra peça do outro. Ou seja, isto é uma coisa que vocês olham e não está de origem. Está, como muitas pessoas costumam dizer, achanatado. Ou seja, vocês para montarem, por exemplo, um corpo de um acelerador de um não sei o que, tem que enxertar as fichas. Pronto. Depois para montar a bomba de não sei o que, tem que enxertar as fichas. E depois para meter o EC, tem que enxertar não sei o que mais. E depois tem muitos truques. Ant 75 e não sei o que. Ant 75, isto já estou a dizer demais, já estamos a dizer truques a mais. Mas pronto. É tudo muito inventado. Tal como, por exemplo, aqui esta bomba. Também não vou dizer muito, mas esta bomba não roda... Por causa do Poli, não roda com o apoio original. Ou seja, vocês estão a mexer nas coisas e vocês vão sempre, ei, o que é que se passa aqui? Tem som de frente, tem várias coisas. E pá, podemos também agradecer imenso ao Emanuel, o primeiro dono deste carro, porque ele deu-nos muitas dicas e ajudou-nos muito a mostrar o carro em condições. Por isso, pessoal, um grande obrigado mais uma vez às peças vago. O Peugeot já está 100% direito, vamos ver se ele não parte outra vez. Já andei no carro, como vos disse, e agora vou montar a câmara de lá dentro e vou dar uma volta com vocês. Não vou andar a puxar à campeão, porque a verdade tem que se ver aqui, com o sistema de água sangrar, essas coisas todas. Mas é isso, queres dizer uma coisa para o vídeo? Não queres dizer mais uma coisa? Vamos à estável, só dar uma volta. Malta, muita novidade aconteceu no canal. Desde que este carro veio para aqui, mudou muita coisa. Muita coisa. Eventualmente este carro vai ser vendido em breve, tenho duas pessoas bastante interessadas. Por isso, não sei até que ponto vai haver muito mais conteúdo com este carro, mas ainda quero trazer alguns conteúdos com este carro. Principalmente, tenho aí um vídeo de reações, que eu levei muita gente a andar no carro. Muita gente não, mas alguma gente a andar no carro, antes dele partir. E provavelmente, se vocês acharem interessante, eu posso soltar este vídeo a... Pá, a ordem não é certa, mas... É isso. Malta, vamos à estrada. Vem pessoal, está a chover de caraças, ou seja, é óbvio que o carro patina, não é? Levo aqui o Tony, eles andam comigo, mas pronto, vai comigo só para fazer companhia. Malta, este é um carro que eu gosto muito de conduzir, o carrinho é muito equilibrado, o carro é extremamente económico, o carro puxa bem. A cena é que como temos a panela final, não se vai ouvir tanto assim o carro a puxar do governo. Puxa uma mudança? Xiii, está fixe. É bonito, é bonito mesmo. A cena é que lá está, está a chover, claro que está a chover, pessoal, eu vou dizer no início. Mas oui-se, oui-se. Puta-se. Terceiro, é perigoso. Está a chover. É que isto a chover é um perigo, o diabo. É quando ele enche, eu queria mostrar o burro que tem para encher, ó. É um burro que tem para encher. O encher, uhuuu. Este carrinho, mas isto dá medo, meu. Por acaso, ouve-se muito o turbinho. Epá, para quem sabe, esta traseira, e tu já tiveste, estas traseiras são... Estas traseiras te fogem, nunca mais é segura. Epá, mas isto é, andar em carrinhos assim, porque é um Peugeot, meu. A minha mãe tinha um deste, era um 1.100. E este aqui, é igualzinho ao da minha mãe, mas andou o dobro. Eu lembro-te de andar sempre a dizer, a minha mãe, puxa, puxa, mãe. E ela nunca puxava. E este aqui anda tipo, 1.100, aquele tem para aí 70 cavalos. É. É. Não, mas olha aí mesmo. Até eu tenho medo. Hahaha. É um carro que eu não estou no Habitat, porque isto é muito justinho. Isto aqui agora é fixe. Se tiver o que eu consigo, agora... Já chega, já chega, já chega. Já chega que eu tenho medo disto, malta. Tenho medo disto e não sei trocar caixa. É. É a caixa deste... É diferente. E depois esta embaragem, como é muito pesada... É porque estas caixas, tem sempre lá depois um toquezinho, que antes de entrar, parece que querem arranhar sempre. Tipo um que é. É. Malta, é esse. Acompanhem os vídeos, espero eu trazer-vos aí, muita coisa interessante. Se inscrevam o canal, e já sabem, porque é que isto partiu, têm todos os vídeos desta saga a aparecer no canal. Deixem aí nos comentários, se querem que eu trago então um vídeo, a falar acerca de valores, e essas coisas todas, e eu vou trazer. Pessoal, tchau, tchau. Tchau, tchau.